Desde o painel de revelação da nova temporada só se fala em uma coisa, como vai funcionar o mercado de skins. E pois bem, nesse vídeo a gente vai analisar todas as informações a respeito dessa novidade que já foram liberadas, bem como ver as mudanças secretas e mais impactantes da Deep Freeze no jogo. Será que a caça terrorista vai realmente fazer falta? Bom, antes de qualquer coisa, claro, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins por completo. Bora comemorar a chegada dessa nova temporada e pra você participar, basta você se inscrever lá na Twitch e torcer. Os links vão estar aqui na descrição. Boa sorte! E aqui vai uma parada que muitos de vocês ficaram ansiosos pra ver e toma. Essa é a nova skin sazonal da Operação Deep Freeze chamada de Geleira Imprevista. Essa skin não é animada nem exótica, mas ela já tá significativamente melhor que as anteriores que são vendidas na loja, né? Além do mais, ainda nesse tópico de skins, agora o passe de batalha sofreu uma atualização e recebe dois níveis de zoom. Então a gente vai ter essa visão que a gente tem hoje, que mostra três linhas ao mesmo tempo, e essa vista geral com mais informações do mapa e dos itens do passe. Inclusive, esse trecho aí já até antecipa o passe de batalha da Operação Deep Freeze, com skins novas pro Tubarão, é claro, Warden, Fuse, Mira, Zero, Goio, Zofia, Buck, Thatcher, Clash, e as skins lendárias que geralmente ficam no final do passe pra Twitch e pro Lesion. Além de créditos R6, esforço de credibilidade, skin pra drone, um monte de coisa. Agora falando de mecânicas atualizadas, nessa temporada a gente começa a ver as punições e benefícios do sistema de reputação. Então teremos um período de adaptação, onde as punições e as recompensas não serão aplicadas, mas a partir da Season 1 do ano 9 sim, pelo que a Ubisoft deu a entender. Então agora além de mais pop-ups dentro do jogo com mais avisas, no menu principal na seção da reputação, além de aparecer as punições ativas pra você se tiver alguma, embaixo vai aparecer algumas dicas importantes pra você não abaixar a sua reputação. Como por exemplo, tenha certeza que conseguirá jogar uma partida inteira antes de puxar, uma ranked pode durar 35 minutos e coisas desse tipo. junto de um guia explicando como funcionam as condecorações e tudo mais. Você continua ganhando os alfapacks por temporada, só que agora se você tiver estimado ou exemplar, você vai farmando pontos pra coletar alfapacks e ganhar até 4 pacotinhos por temporada com esses pontos. As suas condecorações agora são separadas entre temporada e geral, assim você consegue ter uma noção de quantas avaliações você recebeu sazonalmente naquela temporada ou em todo tempo geral. E o mais importante, aqui a gente pode ver as punições e benefícios exclusivos de cada reputação. Então se você estiver no desonesto, você não vai ter acesso a ranqueada e a sem colocação, que agora é chamada de padrão. Sem contar que você vai receber apenas metade da credibilidade e pontos de XP obtidos em partidas. Como disruptivo, isso muda um pouco e você passa a poder jogar já esses dois modos de jogo, porém você sofre ainda uma redução de 25% no ganho de credibilidade e pontos de experiência. Como respeitável, você não toma nenhuma grande punição e passa a ganhar as recompensas das partidas ranqueadas. Já agora falando do estimado, aqui você tem acesso a tudo normalmente e ainda recebe um bônus de 5% de credibilidade e pontos de experiência. Além de 5 pontos também pra ajudar a formar uma alfa pack na roleta. Sem contar que as recompensas são liberadas e você pode ganhar até um fundo de card de boa reputação. E na exemplar, tudo da estimado se aplica, exceto que agora você recebe 15% de credibilidade bônus, 15% a mais de pontos de experiência e 10 pontos na roleta do alfa pack. É um sistema bem legal e se funcionar vai ser bem recompensador pra bons jogadores. Só espero que eles tenham resolvido a questão de falsos reports abaixarem a sua reputação, porque senão daí é mancada. Imagina você ficar sem poder jogar algum modo de jogo por denúncias falsas. É complicado, né? Outra novidade chega exclusivamente pros consoles, onde a galera vai poder remapear todos os comandos individualmente no menu de opções. Então se você quiser colocar pra atirar no botão X do seu controle, por exemplo, agora você vai poder customizar dessa forma. Além do mais, agora se você quiser definir a deadzone dos gatilhos do seu controle em zero, agora você consegue sem limitações. E durante a atualização de meia temporada em janeiro, chega a segunda parte desse sistema, onde vai chegar uma opção pra você inclinar sem mirar nos consoles, mano, olha isso! No menu vai ter uma opção pra você usar a opção atual, que não permite inclinar sem mirar, ou a opção alternativa, onde o operador permanece inclinado mesmo sem estar mirando. Porém, vale lembrar, isso chega apenas em janeiro no mid-season, tá? Não vai criar hype pra chegar isso dia 28, pelo amor de Deus! Falando de modos de jogo, a gente teve muitas atualizações. Pra começar, agora no menu existem alguns modos novos, como Contra IA, que permite você puxar em modo online com seus amigos e outros jogadores, ou sozinho se você quiser, e alterar a dificuldade de iniciante pra avançado. E aqui você vai jogar uma simulação de partida real com e contra bots com IA. Inteligência Artificial é essa que usa um algoritmo de aprendizagem e pega todas as posições, plays e ideias utilizadas por jogadores reais pra enfrentar você. Teve muita gente que testou e ficou surpresa como que os bots são inteligentes e tryhards, e nesse modo, essa é a ideia. Tem um modo de jogo realmente fiel às partidas pra você treinar. Mas por enquanto, apenas no mapa Clubhouse, contra 5 defensores utilizando 5 opções de atacantes. Só é meio estranho que eles desativaram o modo Contra IA do TTS, né? Então pra quem quiser testar, sempre chore e espera até o dia 28. A segunda novidade é chamada de treinamento de mapas, onde vão ter duas opções de um modo de jogo. A aprendizagem por pontos de referência, onde o jogo vai te dando uma imagem e informações do lugar que ele quer que você chegue e clique em um tablet. E quando você vai se aproximando, o tablet vai fazendo um somzinho pra indicar que você tá chegando perto. Dessa forma, a ideia é que você vá memorizando e já conhecendo os mapas que você não conhece. Já na segunda opção, você vai fazer isso contra bots. Então aqui você tem a opção de configurar se você quer jogar como atacante ou defensor, se você quer que os bots atirem em você ou não, o que não faz muita diferença, já que aqui você tem vida infinita. E você pode escolher deixar os bots pingados pra você ou não, daí você pode sair conhecendo as salas e treinando alguns posicionamentos adversários. E nessa opção já existem sete mapas disponíveis, incluindo o Coville, então essa é uma ótima maneira de já ir conhecendo o mapa de uma forma mais interativa. E graças a esse treinamento de mapas, a caça terrorista e os cenários foram removidos oficialmente do SEED. O que quer dizer que você não vai mais poder jogar o seu desarmabomba clássico com uma porrada de terrorista vindo pra cima de você, e muito menos o artigo 5 na falecida Universidade Barlet também. O que claro, remove por completo a chance de conseguir aquela skin exclusiva da Augia 2 também. A Ubisoft não explicou muito a fundo o porquê que eles tomaram essa decisão, mas pelo menos agora com o treinamento com bots, que é meio que o substituto da caça terrorista, a gente pode aquecer com defensores, que foi uma coisa que a gente sempre pediu na caça terrorista. E pros nobatos, a Ubisoft diz que tem diversos modos introdutórios, como treinamento de mapas, os novos tutoriais e o modo contra-ia também. Agora falando dos modos existentes já, na playlist Arcade eles adicionaram granadas de impacto e habilidade de escalada do Oryx pra todos os operadores no Free For All, ou contra todos, e o mapa estádio foi removido de todos os modos de jogo, e adicionado o novo mapa covil no lugar. O que nisso inclui principalmente a Ranked, então sem mais estádio nas partidas ranqueadas. Na sem colocação a gente tem os mesmos mapas agora da Ranked, eles voltaram atrás e deixaram esse mesmo Map Tool, e na ranqueada, claro, vale ressaltar que o mapa covil não poderá ser banido durante a temporada inteira, como ideia de incentivar a galera a testar e conhecer o novo mapa da temporada. E por fim, na Casual tivemos mudanças grandes, a começar que eles adicionaram mais mapas de volta à rotação, e eles confirmaram que mexeram na questão dos pré-reforços e pré-rotações da Casual 2.0 também, pra ficarem mais fiéis. Eu testei e as novas versões estão bem mais fiéis, porém claro, com algumas coisinhas meio reais ainda. E de acordo com os devs, eles comentaram que estão bem crentes que a nova Casual 2.0 deu certo, com o tempo de partida mais rápido, a proteção contra o spawn pick para os atacantes, e tudo isso que agiliza a gameplay. Mas eles comentaram que sabem que a galera tá preocupada com a situação do modo, e por isso eles devolveram os mapas casuais da Casual como era antes, e ainda prometeram fazer mais mudanças na sem colocação futuramente. E está aqui o que tá todo mundo comentando e ansioso por. Mercado de skins no SID. Desde o dia 12 de novembro tá disponível um registro, onde escaneando esse QR Code ou acessando o link aqui na descrição, você pode fazer um cadastro pra concorrer a chance de acessar a versão beta desse mercado de skins. Ainda não tem uma data pro lançamento oficial acontecer, mas ele vai começar a ser testado no comecinho de 2024 em versão beta. Como que isso daqui vai funcionar? Se liga. Vai existir um site, né, o navegador pro celular e pro computador, onde a gente vai acessar essa loja do Rainbow Six, que é uma plataforma nova e anônima na internet pra gente negociar as skins. Todas as transações vão ser feitas na loja mesmo usando créditos R6, então lógico, você vai ter que vincular a sua conta pra isso daqui funcionar. E todas as negociações vão ter uma taxa de transação de 10%. Então se você vender uma skin de mil créditos R6, cem desses créditos vão pra Ubisoft, infelizmente. E a gente ainda não tem muitos detalhes maiores de como que isso daqui vai vender, se a gente vai ter um limite de quanto a gente pode cobrar, como que vai funcionar a questão dos itens duplicados dos alpha packs e tudo mais. Porém, a gente já tem a informação de que pacotes elite, headgears, uniformes, skins de arma, skins de acessórios, skins de drone, fundos de card, poses de operador, amuletos e reforços poderão ser negociados nessa plataforma. Sem contar que nos patch notes da temporada tem uma imagem, que é a única inclusive desse sistema, onde a gente vê o formato dos anúncios que vai ter o nome do item, o tipo e temporada que foi lançada, o último preço que foi vendido, a variação de preço por aquele item, e também quantas ofertas existem sobre aquele mesmo item. Junto, claro, de uma imagem prévia da skin e a classificação, se é rara, lendária e tudo mais. Como eu disse, ainda não tem muitos detalhes além disso, mas vai ter como vender e comprar skins de alguma forma em 2024. Uma pena não ter como lucrar aquela grana extra real, né? E existem algumas mudanças menores chegando na operação Deep Freeze, como agora na personalizada, que podem acompanhar até 4 specs em simultâneo, e existe uma opção pra você alternar entre jogar e assistir sem precisar recriar o lobby. Agora a interface do menu principal foi alterada, com o clássico 6 como botão principal da home, e as informações do squad aparecendo de forma reorganizadas. E por fim, o patch de atualização da Deep Freeze deve chegar bem grande, algo em torno ali de 50 a 70 gigas. Dessa forma, a Ubisoft vai otimizar os arquivos do jogo e reduzir o espaço que o jogo ocupa no seu HD, descendo de 70 para 50 gigas apenas. E pra quem tá esperando por novidades na otimização do SEED, já tem uma lista boa de bugs corrigidos pro lançamento dessa temporada, e alguns outros devem ser corrigidos até o dia 28. Nada foi citado a respeito de anti-hit, mas a gente continua na torcida pra que eles façam alguma atualização. E agora na Deep Freeze vai ser liberado o Fidelity FX Super Resolution 2.0, que é um algoritmo de upscaling da AMD que vai favorecer a qualidade em relação ao desempenho do jogo. Já largue um comentário aí embaixo dizendo se você curtiu essas novidades e o que você mais está ansioso pra testar ou conhecer dessa nova temporada. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue pra clicar rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.